Não sei nem o que falar, meu filho tá pra nascer. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. Então, família, primeira vez que eu tô vestido velho, tô muito... Não sei nem o que falar, meu filho tá pra nascer. Já chorei, já chorei muito, né? Mas agora a gente vai ver como é que vai acontecer. Eu vou aqui agora ficar com o Vitória. Vou tentar registrar tudo. Tô nervoso pra caramba, não sei nem o que falar. Mas é isso aí. Não posso ficar mesmo? Não posso ficar mesmo? Não posso ficar mesmo? Pode, só não pode ficar mesmo pra baixo. Não pode. Não posso ficar mesmo? Tchau, tchau.